Música Estamos voltando com o livro Nosso Lar no nosso programa O Espírito da Letra Nós estamos tratando do capítulo 7 Explicações de Lízias e neste capítulo André vai ficar surpreso porque ele estava se queixando de que não tinha ninguém que tinha ido vê-lo, que ele não tinha recebido a ajuda de ninguém que ninguém sabia que ele tinha morrido e de verdade Lízias explica para ele que a realidade era outra André pergunta para Lízias veja o texto aí na tela da TV Por que não me visitam na terra? Eu sempre contei com a abnegação da minha mãe Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida Meu pai igualmente Ele fez esta grande viagem para o outro lado da vida, não é? Três anos antes do meu trespasse, da minha morte Meu pai morreu três anos antes de mim Onde é que ele está? Lízias, então ouvindo, responde para ele Pois André, note, sua mãe o tem ajudado dia e noite Desde aquela crise que antecipou a sua vinda Quando você se acabou para abandonar o corpo terrestre Ele chama aqui de casulo Duplicou-se o interesse da sua mãe a seu respeito Talvez você não saiba Que a sua permanência nas esferas inferiores Durou mais de oito anos consecutivos André ficou oito anos na região escura A sua mãe, entretanto, jamais desanimou Intercedeu, muitas vezes, aqui na colônia Nosso Lar Em seu benefício Rogou os bons ofícios de Clarencio Que começou a ir ver você com frequência Até que você, o médico da terra Vaidoso Se afastasse um tanto Afim de surgir o Filho dos Céus Compreendeu? Era preciso que você primeiro amadurecesse Mas a sua mãe já estava se ocupando de você Desde o câncer da terra Desde quando a crise levou você ao hospital E intercedeu a seu benefício Junto de Clarencio E Clarencio foi ver você Mas não pôde fazer nada Enquanto o médico orgulhoso O médico inteligente O médico que era dono de si Não se afastasse um pouco Para surgir o Filho do Céu André fala que estava quase chorando Estava emocionado Seus olhos se umidecem Ele, pela primeira vez, fica sabendo Quanto tempo ele ficou naquela região Oito anos Ele não sabia Então ele quis conhecer Estes processos de proteção Que ele não conhecia até então Mas ele tentou falar As cordas vocais Estavam entorpecidas Estavam assim Amarradas Com o nó de lágrimas Que estavam presas no coração Então, vendo que André Luiz Não ia conseguir falar Luiz continuou dizendo Acompanhe aí a fala de Luiz No dia em que você orou Com tanta alma Quando compreendeu Que tudo no universo Pertence ao Pai sublime Seu choro era diferente Você não sabe, André Que existem chuvas que destroem E chuvas que criam Lágrimas também Existem aquelas Que destroem E existem as que criam É lógico Que o Senhor É lógico que o Pai Não espera As nossas rogativas Para que nos ame No entanto É indispensável Nos colocarmos Nós Em determinada posição Receptiva Afim de compreender A infinita bondade Do Pai Um espelho Embaçado Um espelho sujo Um espelho Enfuscado Não reflete a luz Desse modo O Pai Não precisa De nossas penitências Mas Mas Diz Lízias Convenhamos Que as penitências Prestam Ótimos serviços A nós mesmos Entendeu? O sofrimento Causa um amadurecimento Em nosso espírito Deus não precisa Do nosso sofrimento Para nos amar Mas O sofrimento Faz um excelente serviço Para nos amolecer Agora vem a frase De uma revelação Para todos também Clarencio Não teve dificuldade Em localizá-lo André Atendendo aos apelos Da sua carinhosa mãe Da terra Ele sabia onde você estava E foi várias vezes lá Você porém André Demorou muito A encontrar Clarencio Oito anos Até que amolecesse Oito anos Até que melhorasse Oito anos Até que pensasse em Deus E quando sua mãezinha Soube Que o filho havia Rasgado os véus escuros Com o auxílio da oração Ela André Ela chorou de alegria Segundo me contaram Diz Lízias E onde está minha mãe? Onde está minha mãe? Ai, lá está o homem Querendo a mãe Lá estamos nós Querendo Aquela Aquele ser Que nos ama Que nos abastece Vejam como é importante O amor de mãe Veja como é essencial Para a vida melhorar Que as mulheres Entendam o amor de mãe Que não deixem de ser Esposas Que não deixem de ser Trabalhadoras Que não deixem de ser Empresárias Médicas Mas que não deixem de ser Mães que amam Onde está minha mãe? Quis saber E se você quer saber Preste atenção No que André vai descobrir A mãe não podia ir vê-lo Porque estava em uma condição especial Uma condição diferenciada Estava em uma situação Longe da cidade Não estava em nosso lar É Mas isso é assunto Para daqui a pouquinho No próximo bloco No próximo bloco